Quando tu usa a voz, quando tu usa uma batida, às vezes pausar também é legal, parar, nem que seja dois segundos, tu entende o que eu quero dizer? E quando fica muita coisa, muito movimento, é legal, só que daí eu não sei se tu tá acertando a música por sorte ou não. Tu és de uma sarina há quatro anos, nós precisamos de ver garra, muita garra, os teus movimentos estão muito sem expressão, estão muito molos, estás muito parada, então não há aquela explosão que nós precisamos de ver. E a genius always talking, when nobody else is talking, tell them I'm in heaven's shoulder, so they call her mouth a motor, someone's always trying, stop my baby crying, talking, squealing, lying, saying you just want to be starting. That future flow, that digital spit, next level visual shit, I got that boom, 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 how the beat bang? I like that boom, boom, pow, them chickens jogging my style, they try to copy my swagger, I'm on that next shit now, I'm sold 3,008, you sold 2,000 at late, I got that boom, 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 that future boom, 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 let me get it now. Boom, 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 gotta get that boom, boom, boom. Boom, 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 boom Música 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 Simão, ficaste nervoso enquanto apresentavas aí a tua coreografia? Bom, um pouco, né? Eu recebi um recado que a minha namorada, sei lá, ela me separou e fiquei assim. Te deixou? É, me deixou. Porque vias participar no concurso ou nem por isso? Não, 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 não. Música